Nova pedra de aprimoramento divino, será scan ou será uma boa? Você confere agora nesse vídeo. Então meus brothers, vamos testar aqui o novo pacote que tem aqui no Mir 4, que é esse daqui ó, pacote de pedra de aprimoramento do dragão divino. Ele vem com oito pedrinhas, doze na verdade, essas oito pedrinhas aqui, elas voltam o nível do item sem quebrar. Essas duas você pode pegar até mais quatro e essa daqui você pode upar acima do mais cinco que ele não quebra o item. Você pode perder a pedra, mas o item não quebra de jeito nenhum. Como eu tenho um equipamento aqui mais sete, eu acho interessante você usar no equipamento quatro mais sete. Fora isso, eu acho que não vale a pena você usar, porque é bobagem, né? Se eu coloco esse item aqui, mais oito, como ele é tier quatro, eu posso fazer um equipamento épico. Vamos testar essa bagaça agora. Vem pra cá, vai, vem pra cá, vem pra cá. Ah, e se você ainda não viu, saiu a parte dois do vídeo do Mir 4, lá da WeMade, confere no link, vai lá, aproveita, deixa o like e o comentário que tá aparecendo a gente lá, hein? Vamos colocar a obtenção, cara, cruzar o dedo pra isso dar certo, isso tem que dar certo, cara, isso tem que dar certo. Nosso clã já tá level 50, tem uma galera, deixa eu dar o apoio pra galera aqui. E tá indo bem, ó, a gente tá upando nossas técnicas de guerra. Terminar isso daqui de uma vez, cara, tem que terminar isso daqui de uma vez. Os meninos tão que tão no cash, ó, é agora. A chance é bem baixa, tá? É 15%. Então se der errado, cara, ó, é do jogo. Mas o lado positivo é que você ganha, que você ganha, não é você ganha, você já compra o gold, né? Você não pode ficar triste se quebrar. Vem mais um épico aí, galera! Você é louco, cachoeira! Ai, que delícia, cara! Ainda sobrou uma pedrinha ainda. Olha lá, mais oito. Agora, eu posso vir na criação, eu posso trocar por isso daqui, ó, eu posso substituir, né? Eu coloco aqui, ó, vou substituir, pego esse material e teremos a nossa adaguinha. Yes! Secundária, yes! E vamos ficar totalmente vermelhinhos. Olha, vermelho! Épica! Cara, bom demais! E vamos continuar upando o códex, hein? O nosso códex tá bem upado. Olha que delícia, hein? Olha que delícia. Tô em quinto no códex, né? O Angélica Hulk, que ele deu um gank maneiro, cara. A galera do servidor tá upando bastante códex, né? É bom, cara. Esse guerra, essas coisas é legal que movimenta bem o servidor, né? E se você ainda não viu, tem aí o Cortes da Zoeira, então confere. Galera, a Macombinha aqui, ela é forte, hein? Ela é forte, hein? Eu não aguentei, caras. Eu não aguentei. Eu tenho que fazer o negócio, aquela coisa, quebra o selo. Às vezes dá uma olhada, que às vezes compensa mais pegar pó brilhante no X-Draco do que você comprar por ouro. Bom, vamos lá. Pra gente criar nossa arma, a gente vai precisar desse aqui. A gente pega o gold que veio junto, né? No caso, eu tô pegando o gold que veio junto. E tô comprando umas pratinhas pra gente dar aquela bombadinha. God, isso é God demais, cara. Isso é God demais. Você pode também farmar essas moedas, tá? Esse cobre aqui, lá na praça, né? E agora... E agora sim! Ó, dá pra trocar isso aqui? Deixa eu ver se dá pra trocar. Dá pra trocar também, mano. Olha só que da hora. Aumento de dano de ataque básico. Ataque físico e precisão. Legal. Vamos ver esse daqui o que dá. Aumento de todo dano de monstro. Não, eu não vou focar em monstro, galera. Eu vou focar nesse daqui, ó. Aumento de todo dano de ataque básico, precisão e ataque físico. Eu acho que esse daqui é mais da hora porque a gente começou a fazer o PVP. Então... Vem em mim! Vem em mim! Vem em mim! Eita! Que maluco! E agora o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Dá aquele enchante, né? Dá aquele enchantezinho. Bom, não veio ainda o encantamento perfeito. Eu vou continuar tentando. Tá bom. Por enquanto tá bom. Mas a gente vai tentar o encantamento perfeito dele ainda. E pra finalizar o nosso item, então... Agora usando vigor... Vamos pra 148.949. Vamos que vamos, galera! Body Build! E aí, meus brothers? Deixa no comentário o que vocês acharam. Vem aqui pro NA42 jogar com a gente. Quem quiser entrar em contato comigo, tá aí o e-mail. Lembrando, live na twitch.tv.com.br Eu vou ficando por aqui. Valeu! Falou!